Sou Paulo Machado, chefe e apresentador do Sabor à Prova. E olha, para essa prova de churrasco que está demais, eu escolheria uns cortes, assim, fundamentais de um churrasco no Pantanal. A gente tem na Biocarnes o Surtum, que é um corte bem típico, mas eu adoro a picanha, essa picanha pantaneira, saborosa, e a combinação dela com mandioca. Mandioca cozida. Legumes, eu faria um vinagrete bem gostoso de tomate, cebola e pequi. Bastante azeite de oliva, um vinagrezinho, e para mim essa combinação para um churrasco, gente, não tem nada melhor. Fiquem ligados nesse nosso programa que sai no YouTube e sigam as redes sociais do Sabor à Prova.